Olá a todos. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Boa noite, depende. O internet está o tempo todo, 24 horas por dia, então. Meu nome é Fabrizio Bigliotti. Eu sou Richard Jones. Nós somos professores dos cursos da Faculdade Trilógica Capipacheco e da Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos. Professores de línguas e também dos cursos de arte. Sim. Nossos cursos são de vários tipos, né? Cursos de pós-graduação, cursos de extensão, cursos livres e ministrados todos por pessoas com grande experiência no campo artístico. Richard no campo artístico e da comunicação, né? Eu mais no campo da música. Então, é muito interessante esse texto, esse título que você escolheu. É. Artes como elemento de equilíbrio do indivíduo e da sociedade. Hoje eu estava mostrando numa aula, Fabrizio, alguns quadros da Monet, Renoir, Van Gogh, né? Perguntando para os alunos como ela se sente, né? E tem um homem na turma, ele nunca fala sobre coisas espirituais, né? Muito bem de negócios mesmo. Ele disse, sabe, Richard, eu sinto muito paz olhando nesse quadro. Então, eu disse para ele, então, você nota a importância da estética, da beleza, até no mundo dos negócios, em todas as áreas. Então, o que o Fabrício escreveu aqui, elemento de equilíbrio do indivíduo e da sociedade, senão é uma coisinha, é uma coisa muito séria e profunda. E a nossa ciência trata tudo isso, né? Exato, Richard. E, inclusive, por exemplo, nas atividades que nós temos nas nossas instituições, nós baseamos essas atividades em uma ciência muito importante, que é a trilogia analítica, ciência fundada e criada pelo cientista brasileiro Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, pedagogo, cientista social, físico, independente, escritor, fundador e presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que unificou a ciência, a filosofia e a teologia. Então, em primeiro lugar, você vai ouvir uma explicação científica do valor das artes. Exato. Não é uma explicação artística sobre isso, que existe muito, né? Mas explicação científica, filosófica, até teológica, sobre a importância da arte e estética na nossa vida. E, claramente, sempre com aplicações práticas para o nosso dia a dia, que nós vamos ver. É importante também falar da doutora Cláudia Pacheco, também psicanalista, psicóloga, escritora, diretora da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco e também Nossa Senhora de Todos os Povos, fundadora e presidente do Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. É um superstar do Instagram. É uma superstar, né? Ela tem um canal do Instagram onde ela falou tudo o que a gente está falando e muito mais, obviamente. Então... E o doutor Kepp e a doutora Cláudia são inspiradores também de todas essas atividades artísticas que a gente leva adiante. Então, mas algumas pessoas perguntam, mas como que é esse embasamento científico e como é que se liga as artes? Porque... Então, Norberto Kepp chamou esta ciência, por ele criada, trilogia analítica. Por quê? Porque tem, basicamente, três áreas do conhecimento humano, Richard, né? A teologia, a filosofia e a ciência. Então, essas três áreas, o que é importante? Por que nós temos esse triângulo? Porque elas têm uma identidade, digamos assim, autônoma, mas uma não pode existir sem a outra. Elas são interdependentes. Por isso que, digamos assim, elas se comunicam, são áreas do conhecimento que se comunicam. Então, ao falarmos de teologia, é importante, para quem nos ouve, saber que a gente não está falando de, necessariamente, religião ou de uma questão confissional. Mas a teologia, como aquele estudo de tudo que existe vindo de um ser divino, que é um ser necessário. Então, isso que é importante. Sem essa compreensão, então, nós temos uma filosofia. A gente fala, a ser fala, sem uma cabeça, e também a ciência vai ser sem a cabeça. Entendendo, por exemplo, também a filosofia é interessante, porque, geralmente, eu acho que o pessoal que nos acompanha pensa, quando pensa na filosofia, pensa naqueles filósofos meio, como fala, assim, de cabelo em pé, meio louquinhos, né? A auto-social, porque ficam pensando, pensando, pensando. Na verdade, a filosofia é aquele campo do conhecimento que se ocupa de fazer o quê? Identificar e vislumbrar soluções práticas aos problemas da vida, do dia a dia, do ser humano. Esse que é o valor da filosofia. E, para isso, é necessário o quê? Uma ciência que, na prática, na ação, desenvolva o que é necessário para que o ser humano possa também ter uma vida melhor. E vocês notem que, por exemplo, os três campos do conhecimento estão ligados, por exemplo, à teologia e ao amor, que, afinal, é a base de tudo, à verdade, e à ciência também é ligada muito às artes e à ação. E se você pensa sobre uma ciência sem filosofia, o que você vai ter? Você vai ter uma ciência que vai sem pensar que está certa ou não, né? Filosofia traz essa questão de, ok, a gente pode fazer isso, mas a gente deve fazer, está certo para fazer, está bom para todos. Então, ciência sem filosofia, ela cria muita coisa que pode ser muito ruim para ser humano, que, em parte, a gente está vendo no mundo, né? Se tecnologia andando, 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 sem uma moralidade considerada, é um problema, uma ciência sem filosofia. E sem teologia, sem essa questão do que está, vamos dizer, a essência do ser humano, como nós somos na essência, sem isso, ciência pode ficar muito, muito longe. E uma das coisas que ele está falando muito agora, essa questão da inteligência artificial e tudo isso, né? é que está desenvolvendo isso sem considerando a moralidade. Então, se você separa essas coisas, você tem muita bagunça. E teologia, sem ciência, você pode dizer só dogma, hipocrisia. Ciência é para provar, para mostrar coisas. Então, ciência de Kepi, ligada com energética, dá uma explicação científica das coisas espirituais. Então, você precisa, os três, para entender o ser humano. E a teologia é importante, Richard, né? Ligada à questão do amor, né? Porque aí, o que significa? Que, por exemplo, também é uma filosofia sem amor. Assim como uma ciência sem amor. O que é amor? É, digamos, uma energia que se difunde e que visa o quê? Ao bem-estar de todos, do ser humano. Então, se não tiver esse tipo de norte, Como o Richard falou, a tecnologia vai tomando um rumo totalmente antiético, né? Porque vai prejudicar o ser humano. E a filosofia pode ficar só no raciocínio, né? Pode justificar até coisas ruins, até coisas cruéis. Sem esse amor, sem essa teologia de dar equilíbrio, Você pode ter uma filosofia totalmente cruel, frio, né? Então, precisa dos três. Precisa dos três. Bonito isso, né? Bonito, muito lindo. Então, Richard, lá em cima nós estamos vendo ciência. Eu gosto muito de pesquisar essas coisas, né? Um pouco de etimologia. Então, é engraçado porque no dicionário, que existem dicionários bem antigos, Ars, arte, em latim significa também ação. Olha que interessante. Então, não estamos falando somente de artes, Mas as artes se identificam também com a ação. Se vocês forem vendo de novo aquele... Está vendo lá no vértice, no topo do triângulo, Ciência, artes e ação, né? E também nós falamos muito em estética, Identificando a estética com a beleza. E a estesis, em grego antigo, Significa percepção, sensação. Então, o que é esta beleza, esta estética que se manifesta? Se manifesta a partir de uma percepção. Então, por exemplo, falando em artes, Como é que isso se manifesta? O artista, quando ele pinta um quadro, Quando ele compõe uma música, Quando ele, enfim, Produz uma obra de arte, uma obra literária, Isto tudo parte do quê? De uma percepção interna que ele tem, E que ele transmite depois, Através da obra de arte. Seja ela uma música, seja ela uma pintura, Seja ela uma obra literária ou uma performance musical. Eu me lembro de um contador amigo meu, E ele disse para mim que ele gosta muito A finalização do reportagem sobre as finanças, né? Você tem todos os ativos, Todas as despesas, Entradas, saídas, No final você tem uma linha, né? Ele disse que ele gosta de fazer esse tipo de reportagem, Muito bonito, muito estética, Ele disse que é uma coisa elegante, Para ter todos esses detalhes bem explicados, É uma linha no final, Com positivo ou negativo, né? Mas ele disse que essa coisa de elegância, Eu notei que ele tinha um espírito estética, Mesmo de uma coisa do contador, A gente não pensa sobre arte dentro da financeira, né? Mas ele estava com essa mentalidade De fazer alguma coisa bonita, Para explicar para a diretoria O que está acontecendo na empresa, Então, é totalmente... E aí, Richard, Entra também a questão do afeto, né? Porque se você quer fazer algo bonito, Que seja claro para os outros, Você está tendo uma atitude afetiva, né? Então, às vezes tem uma confusão, Richard, Sobre a questão do afeto, Que afeto é a beijos e abraços, Eu sou italiano, Então, nos italianos... Confundimos essas coisas. Na verdade, não. Afeto é esse espírito de dentro para fora De querer beneficiar os demais, E, claramente, Também a pessoa própria que faz isso Vai ser beneficiada. Então, a questão não é de tornar o mundo Mais artistas, Mas de trazer essa coisa de estética Dentro de todos os campos. Então, arte está dentro do mundo. Não só pessoas criando mais museus Para pessoas ricas de ficar, Mas de introduzir essa mentalidade estética, Bonita, beleza do amor Dentro de todos os campos. E isso é muito terapêutico, né? Porque justamente a pessoa que tem Esse tipo de percepção, Ela vai querendo se corrigir. Por exemplo, O seu amigo contador, Ele deve ter percebido na carreira dele Que fazendo uma coisa feita mais ou menos, O resultado não era muito bom. Então, ele foi buscando se corrigir. Então, isso também, Essa correção, Essa conscientização, É altamente terapêutica. Então, Só para a frente, Então, o ser humano é essa origem trina. Então, na própria essência, O ser humano tem também esses três elementos. Que é o sentimento, O amor e o bem, O pensamento, A verdade, E a ação, O belo. O que é interessante, Que este tripé, Que caracteriza a essência humana, Ele, digamos, Permite o quê? A captação de uma energética Que existe no universo. Que é uma energética altamente saudável. Por exemplo, Quando uma pessoa faz uma coisa com afeto, Com amor, Ela não se sente bem. Quando nós fazemos algo bom Para pessoas queridas, Também para pessoas que nós não conhecemos, Nós não sentimos bem. Os brasileiros, Richard, São o povo conhecido como O povo mais solidário que existe. Então, Fazer o bem, É o que realmente faz com que a pessoa, Através de uma ação, Também, Boa e bela, E, obviamente, Através de um pensamento, O raciocínio correto, Ele consiga, Ele mesmo se energizar. Então, isso significa que fazer o bem Não se carrega de energia. E não é que é algo que nos esgota. E se você pensa sobre um ser humano, Como o Fabrício está descrevendo, Esse ser humano interessado na ação boa, Com sentimentos bons, Pensamentos verdadeiros, Na pessoa ligada com esse vibra, Vibrando com essa energia essencial, Vamos dizer, Esse tipo de pessoa vai ser muito atraente, Muito carismático. Essa qualidade dos líderes, São muito bons, Não só de influenciar, Enganar os outros, Mas de levar pessoas para fazer o bem. Essa verdadeira liderança que a gente precisa, E esse carisma não vem de nós, Vem da nossa ligação, Nossa conexão, Nossa ressonância, Com essa energia essencial De bondade, Beleza e verdade. É obviamente esse carisma, Também existem nas artes, Nos grandes artistas, Nos grandes compositores, Artistas, Cantores, Até bandas, Grupos. Norberto Kep, No livro Sociopatologia, Ele escreve uma questão Que a gente queria trazer para vocês aqui, É necessário reparar Um grave erro Que se tem cometido Contra os artistas, Ao dizer que vivem no mundo Da irrealidade. Pelo contrário, São justamente eles Que abrem o mundo da verdade Para todos. Motivo pelo qual O romance, A música, A pintura, A escultura, A arquitetura, São muito apreciados. Enquanto que o livro de ciência pura É totalmente desinteressante. Uau, Richard, Interessante. A gente não tem essa ideia Que o artista vive No mundo louco, Não é? Pessoas pensam que, Oh, esse Van Gogh, Beethoven, Eles são muitos loucos. É, eles tinham problemas pessoais, Obviamente, Como todos nós. Mas olha nas obras que eles criaram, Não tem nenhuma loucura Nas obras deles. Então, quando eles estavam criando essa arte, Eles estavam muito mais sãs Do que a maioria de nós. Então, um grave erro, Dizem que os artistas são fora do mundo, Loucos. Eles têm problemas como todo mundo, Às vezes, problemas sérios. Mas olha no trabalho que eles criam, A gente está energizado, O mundo está embelezando, Até agora, Com esses artistas Até mil, Dois mil anos de idade, O mundo está melhorado, Muitas coisas adicionadas, Com esses artistas De muitos anos atrás, Até agora, A gente está aproveitando. Então, Essa questão é mal entendida, Eu acho. É mal entendida, Richard, E também precisamos falar uma questão. Se o artista, Ele é capaz, Não importa em qual forma, Repito, Pode ser pintura, Pode ser música, Pode ser dança. Professor. Pode ser, O professor é um artista. É necessário. Então, Mas e a pessoa, De alguma forma, Se beneficia com isso? Isso é altamente terapêutico. Porque o artista, Ele traz algo universal No que ele faz, Que ajuda aquela pessoa Que usufrui da obra de arte A se reequilibrar, A se sintonizar. Se lembra daquela questão Da vibração? Então, É uma sintonia Que se estabelece Entre a obra de arte E também o público Que usufrui dela. Então, Isso é altamente terapêutico. Porque traz a pessoa Em contato Com esse mundo interior Que justamente Muitas vezes Passa meio desapercebido. A pessoa não percebe. Mas a arte ajuda, Inclusive, Nesse processo. E é muito bonito. Sabe, Quando eu era jovem, Eu estava muito envolvido Em esporte. Eu considero, Nesse período, Quando eu era jovem, Eu estava muito ligado Com pop culture. Os Beatles, Música, etc. Filmes, etc. Mas quando eu fui para Paris Na primeira vez, Me lembro até agora, Eu entrei No museu dos impressionistas. E me lembro pensando, O que é isso? Eu não sabia Que pintura pode ser Tão bonita. Então, Eu descobri Minha coração Abrindo, Minha mente abrindo. Eu posso dizer, Sem medo de cometer um gafe, Que esse momento Lá nos museus de Paris Mudou minha vida. Eu era diferente Por causa disso. Então, Olhe no valor das artes, Quantos milhões de pessoas Vão para Paris Ou Veneza Ou Firenze Ou Esses lugares Berlim, Londres E ver todos esses artes, Esses artistas do passado Melhorando, Mudando a vida. Eles voltam para casa Diferente, gente. Não é uma coisa Sem importância. É uma coisa muito importante. A gente está mudando Nossas vidas Por causa disso. Muitas vezes, Richard, As pessoas que viajam, Por exemplo, A turismo, etc. Eles pensam, Não, mas eu vou visitar Sei lá, A Itália, A França, A Espanha, Outros países, né? Porque são metas turísticas, né? Mas eles não percebem Uma coisa que está ligada Aquele triângulo Que nós vimos, né? Do sentimento, né? Do pensamento E da ação, Da beleza, né? Que isso é universal. Então, o que atrai As pessoas nesses lugares, Mesmo que eles Não tenham consciência disso, É justamente Esta beleza, Este amor. Imaginem, por exemplo, Para criar toda aquela beleza No campo da arquitetura, Todas aquelas obras de arte. O amor que vem do artista. Então, este amor, Ele se expressa Na obra de arte, Se expressa Nesses lugares lindíssimos, né? E a pessoa vai por causa disso, Mesmo que ela não saiba isso, Não conheça isso conscientemente, né? Tem possibilidade de fazer isso, Mas o que a gente nota Atualmente, A pessoa está indo Para esses lugares Só para tirar um selfie. Então, Eles não estão aproveitando, A gente está caindo Em nossa percepção. Por isso, Estão tão importantes Esses cursos Que a gente está oferecendo Em nossa faculdade De resgatar Essa coisa mais profunda. Por não ficar só Nossa coisa de tecnologia. Aqui eu estou Com Leonardo da Vinci, Agora com Pyramides, Agora, sabe? Essa mentalidade É uma coisa Que está tirando Nosso contato Com mais profundidade. Então, Nossos cursos Sempre trazendo Esses três elementos, Essa interdisciplinaridade, Está resgatando O ser humano Para um mundo Mais espiritual, Mais profundo, Não tão superficial, Tecnológico, etc. Então, Bonita, né? E, Richard, Também nesse sentido, As artes viraram Objeto de consumo. Por isso que, Digamos assim, Se mediocrizou, né? Também esse contato Com as artes. Muitas vezes a pessoa Nem percebe O que está fazendo, Por que está em um lugar, né? E justamente A nossa função, Nossa função, Modestamente, Claro, Que não temos Essa pretensão, Mas é justamente Qual que é? De resgatar Esse contato Com a arte Da sua forma Mais pura E menos ligada Assim a um Relacionamento De consumismo Com a arte Como objeto. Isso que é importante. Então, Vai ser uma experiência, Nós proporcionamos Também experiências, Vivências, Nesse sentido, né? Que é importante. Como já, Já vamos ver agora, né? Por que? Ah, Italiano. Mais um italiano. Mais um italiano. E isso é o meu conterrâneo. Porque Ambrógio Lorenzetti É da minha cidade, né? Ambrógio Lorenzetti Foi um Lorenzetti Foi um famoso pintor Da Idade Média, né? Viveu entre 1290 E 1348. E uma coisa que Ele viveu, Inclusive, Na época Do Dante Alighieri. Então, Nessa pintura, Nessas pinturas, Dois afrescos Que nós vamos Observar, Que são as alegorias Do bom governo E do mau governo, Nós vamos ver Que dentro disso Tem toda uma Teologia, Tem toda uma filosofia E também ciência Que até nos faz Repensar um pouco A respeito Da nossa ideia Sobre a Idade Média Como uma idade Muito das trevas De meio primitiva Também, claro, A Idade Média Teve seus pontos Seus aspectos Muito negativos Mas o que Nós vamos ver Vocês vão ver Que vai Na direção Contrária, Richard. Então, Vamos começar Com o bom governo? Olha, Dentro disso Tudo que Fabrício Diz está certo Mas também Tem uma orientação Para os políticos Do mundo Se eles seguem O que está dentro Dessa peça Da arte A gente vai resolver 90% Dos nossos problemas Políticos No mundo E esse está Onde esse arte Está A Brogio Lorenzetti É interessante Porque quando A Brogio Lorenzetti Pintou Esses afrescos Ele pintou Dentro Da nossa Prefeitura Um palácio Lindíssimo De Siena Prefeitura Da cidade De Siena Ele justamente Representando O centro Do poder Pelo menos Do poder político Então vejam bem Que na época Ainda Porque falam Que era uma época De trevas Mas ainda Era permitido Pintar Este tipo De afrescos E os políticos Deixaram lá Até agora Deixaram até agora Até hoje Então Norberto Keper Ele escreve A bondade E o belo Constitui a base Da civilização E do equilíbrio humano Então prestem atenção A bondade E o belo Ele fala O bem É realizado Pela boa Conduta Não pela Mã Não é possível Retirar O bem Do mal Estou dizendo Que somente Através do amor E do bem Estar social É que é possível Educar E trazer paz A humanidade Evidentemente A punição É necessária Mas um ambiente Demasiadamente Repreensor E pessimista Desfavorece A vida psíquica Então vamos lá Esse aqui É o afresco Esse enorme Ele é enorme É assim É muito grande Muito grande Muito grande Isso é o afresco Digamos Mas não em todos Os seus detalhes Tem mais detalhes Porque não dá Para contê-lo Numa imagem só Limites da tecnologia Limites da tecnologia Mas isso que é interessante É que é o aspecto central Do bom governo Notem que Nós temos já Uma indicação Richard Um pouco à direita Nós temos Aquele que é O soberano O rei E lembrem Com atenção Que a posição dele A posição dele Vejam que não é central Não está ao centro Da imagem Isso tem também Um significado Mas o que é importante Por exemplo Para ser um bom Soberano Um bom rei De acordo com Lorenzetti Naquela época Vamos ver Ela estava refletindo A verdade Exatamente O que que inspiraria Um bom soberano Um bom rei Que representa a sabedoria Ela está cercada Por essas virtudes A fé A esquerda A caridade E a esperança As três virtudes Teologais A fé A caridade E a esperança Seria a inspiração De um bom líder Poderíamos dizer Em termos modernos Não é Richard? Precisa ter uma ligação Com esses valores Vamos dizer Universais Eles não são Feitos por lei Ou por uma diretoria Ou por um Mission statement Uma frase De visão De empresa Essas coisas Vêm bem Da encima E eles são Fé Caridade E esperança E os outros Que Fabrício Vai mostrar Está dentro De todos os nossos Documentos Bonitos Escritos No planeta Esse documento Sobre direitos humanos Constituições De todos os Países Quase Tem todas Essas virtudes Dentro Então eles Reconhecem Isso A gente não coloca Na prática Não é nosso problema Isso mostra Como também O lado teológico Isso mesmo É fundamental Na nossa existência Não apenas No trabalho De um líder No geral Mas também No nosso dia a dia Todos nós Somos líderes Em algumas áreas Em nossas vidas Então A fé Por exemplo No bem Na coisa Que pode dar certo A gente não tem fé Por exemplo No bem Richard Por exemplo Nós somos educados Richard Você é muito legal Mas presta atenção Porque se você for Bom demais Olha Os outros podem Se aproveitar De você Com certeza Você não quer ser bobo É Só que se vocês Perguntarem Para uma pessoa Mas Eu pergunto para vocês Aqui que nos estão ouvindo Vocês querem viver Bem ou mal? Ah Fabrício Que pergunta Claro que eu quero viver bem Só que aí Entra uma questão Será que o que nós sabemos Depois nós colocamos Na prática Será que o nosso viver bem Depois corresponde A uma atitude A uma ação coerente Ou seja Será que nós Tratamos demais Com caridade Com tolerância Que são as outras virtudes Que deveriam Inclusive Inspirar Agora Norberto Kep Escreve no livro Libertação pela vontade O maior O colossal Tesouro interno Que temos Recebeu o nome De virtude Virtus virtudes Que significa Força Energia Vigor Coragem Mérito A gente vive Muito nesse mundo Horizontal Querendo Vantagens Melhor Casa Carro Melhor Que de outro Esse tipo De coisa Aqui Esses valores Verticais Se a gente Está mais ligado Aqui Até o mundo Horizontal Vai melhorar Sim Porque inclusive Deus criou tudo Inclusive o mundo Material Então não é o problema Do mundo material Contra o mundo espiritual É uma coisa só Só que o que é superior É o espiritual Então se eu não Não estou ligado Nesse nível Eu me rebaixo Apenas no nível material Aí eu vivo Que o Richard falou Numa dimensão horizontal E aí Claramente Isso traz Todos os problemas Que inclusive O nosso planeta Está vivendo E as virtudes Que inspiram Esse soberano Esse rei São a paz Eles estão ao lado Do rei O rei está no meio Eles estão ao lado dele Se vocês Depois Assistirem de novo Aquela imagem Vocês vão ver Então a paz A fortaleza A prudência Nossa senhora Lindo É muito linda As cores Inclusive Muito bem Pindado Mesmo E a magnanimidade A generosidade A temperança A tolerância A justiça Vejam bem A justiça Como que é Um mundo harmônico Então a gente A gente tem Uma líder Ligada Com sabedoria Por causa Ele está Escutando Todas Essas virtudes Esses valores Transcendentais Vamos dizer Que vem do mundo Transcendental Então quando Fabrício Esse mundo Esse mundo Que está mostrado Aqui É o real A gente mora Fora disso A gente está Morando Numa situação Ruim Por causa De nossas Patologias Então a gente Está Vamos dizer Impedindo Esses valores Mais bonitos De entrar No mundo Por causa De nossa Patologia Inclusive Richard Algumas pessoas Poderiam objetar Mas Essa é uma Utopia A realidade Não é essa E de novo Uma pergunta Para vocês Mas Pensando Nestas virtudes Vocês se sentem Bem Ou se sentem Mal Pensando Em um ser Humano Um Gandhi Sei lá Exemplos Que nós temos Uma madre Teresa De Calcutá Ou Martin Luther King Personagem Aqui No Brasil Irmã Lúcia Irmã Dulce Temos muitos Exemplos Não eram Pessoas que tinham Todas essas Características Então como A gente se sente Diante Desses exemplos De seres Humanos Nós não Sentimos Bem Então Não é uma Utopia É uma Realidade É utopia Porque a gente Está tão longe Desse mundo Real Que a gente Pensa que Isso é impossível Então Lembra Que esse Esperança Fé Fé Esperança Caridade Esses valores Eles são reais Se a gente Não tem isso No mundo Não é falta Desse mundo Transcendental Falta Que a gente Não está Deixando Esse mundo De entrar Através Nossas ações Ou seja O ser humano Não aceita Tudo isso E isso é mostrado Através das ações E quais Justamente Uma sociedade Equilibrada Uma sociedade Próspera É o trabalho É a ação E aí voltamos Naquela questão E tudo Trabalhando Juntos Para criar Uma cidade Bonita Para fazer Algo bonito Claro Porque uma pessoa Sozinha Não vai conseguir Mas para isso Tem também A necessidade De um líder Bom A gente Vê hoje Em dia Muito Arquitetura Baseada Só no Ganhar Dinheiro E quando Você tem Esse espírito De fazer Coisa Bonita Ao mesmo Tempo Ele se Eleva A cidade Inteira Esse detalhe Richard Eu gosto Muito Porque as Pessoas Dançando Porque eles Não estão Trabalhando Vagabundos Depensa Ele está Aproveitando Tem uma situação Muito melhor Para eles E que a Pessoa Na verdade Tem tempo Também Para praticar As artes Para ficar Feliz Até através Da prática Das artes Porque Afinal de contas Também As artes São uma forma De nós Aproximarmos A toda Desta beleza Do criador Etc Então As artes São um resultado E também Proporciona Por exemplo Um maior equilíbrio Na nossa sociedade Então As duas Cosas Sempre se comparou A beleza A virtude E quando E quando Assistimos A um espectáculo Artístico Bonito Sentimos Um lenitivo Entusiasmo Interno Como se fosse O bom Alimento Fortalecendo A alma Os palácios E as igrejas Dão primazia Estética Sabendo Intuitivamente De todo o Bem-estar Que ela ocasiona E até mesmo Os indivíduos Insensíveis E exploradores Abarrotam Os teatros Do mundo inteiro Esperando Algum consolo Para suas almas Desventuradas Reflitam Bem Nesse parágrafo Porque Diz tudo A respeito Do que nós Estamos também Vendo antes De como as artes Proporcionam Esse equilíbrio Inclusive Nas pessoas Que recusam Esse equilíbrio Mas que precisam Se alimentar Também Das artes Para se aliviar Um pouco Dos sentimentos De culpa Das coisas Coisas difíceis Que a gente Precisa Encontrar No dia Pode ser Aliviado Um pouco Por isso A gente Vai para Casa Após Um dia Trabalho Duro Escuta Música Ou faz Alguma coisa Com A esposa Com os filhos Tentando Resgatar Um pouco Às vezes A gente Vai para Andar Correr No bairro Ter alguma Colocar Uma barbecue Fica No quintal Alguma coisa Para Alegrar Para levar Nosso espírito Enfim Afinal As pessoas Se juntam Para fazer algo Realmente Que consiga Elevá-las Exatamente É um mau Governo Agora Vai dar Mais uma Hora De live Mas o mau Governo É exatamente O oposto Do que Nós vimos E prestem Atenção Porque Isso é um Mau Governo Olhem bem A posição Do chamado Líder Do soberano Lembram Que num bom Governo A posição Não é central Aqui Nós vemos Que o tirano Que é Na posição Central Então Isso tem Um significado No bom Governo O centro Não é O soberano O líder É um veículo Alguém Que lidera Para organizar Facilitador Um facilitador Justamente Nós podemos Usar este termo Também Moderno Já um tirano Não É um narcisista É uma pessoa Que está Ao centro E que tem Tudo A serviço Dele E olhem Bem os detalhes Por exemplo Do tirano Porque vocês Podem pensar Sim, mas Puxa Mas É uma figura Fantasiosa Mas qual é A simbologia Desta figura Fantasiosa Do tirano Os chifres E os chifres Pertencem A quem Né Com certeza Não pertencem A um ser Angelical A um ser Bom Evidentemente Pertencem A um ser Que é chamado Demônio Um ser Decaído Outro detalhe Importantíssimo São os olhos Os senhores Estão notando Que ele É vesgo Ele não Olha Direto Então Isso mostra Que já Ambrojo Lorenzetti Naquela época Mostrava A questão Da ética A gente sabe Inclusive Pela ciência Né Richard Que a pessoa Que não olha Direto Que não estabelece Um contato Com a outra Pessoa Um contato Visual Direto Tem um problema Também De ética Né Então Olha como Que é o tirano Ele não Olha Inclusive Isso se reflete No comportamento Um tirano Ele faz O que ele Quer Né Tem uma vontade Solta Já Já o soberano Líder bom Ele não Ele é Persistente Ele No bem Claramente E quais Influências Ele tem Na vida dele Me lembra O bom governo Influências De muito valor Né As virtudes Muito Altíssimo nível Como Mais um detalhe Richard Os dentes Os dentes Nos lembram O que Richard Vampiro Vampiro E o vampiro O que ele faz Ele suga O sangue Suga o sangue Das vítimas Então vejam bem Será que Esse pintor Estava retratando Alguma coisa Digamos Irreal Ou também Assim A realidade No sentido Do que realmente Acontece Na situação Humana Quando o ser humano Nega o bem E o que Que inspira O tirano O vício 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 Se traduz Por defeito Imperfeição Má qualidade Erro Falta Crime Injúria Ultrage Escreve Norberto Kep No livro A libertação Da vontade Como o bem Sou pode vir Do que é bom E o mal Do que é ruim Como o indivíduo Desonesto Pensa Que sua fortuna Viria da maldade Mas isso é uma inversão Muito comum Richard Porque muitas pessoas Na nossa sociedade Nós mesmos Muitas vezes Temos esse tipo De problema Claro Em proporções diferentes Mas isso dá muita consciência Para a gente É uma inversão forte É uma inversão forte Através mentira Através Desonestidade Eu vou tirar vantagem É totalmente Impossível isso Pessoas pensam Que pode ser Mas não vai ter Porque não está ligada Com essa energia Essencial Essa vibração Que Fabrício Estava falando Com a nossa essência Estava falando Lá no início Eu que inspiro O nosso tirano A avareza A arrogância Não precisa falar muito A vanglória A vanglória Tipo um narcisismo A vanglória Etc Olha eu 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 Por isso que ele está No centro do afresco E o Norberto No livro A origem das enfermidades Escreve o seguinte A inveja É a causa De todos os males O rei dos vícios Todo o mal Que existe no mundo Veio desse terrível Sentimento Que deseja Acabar com o que existe E que enlouquece O ser humano E a sua civilização Por exemplo Como o invejoso É voraz Não tem controle Sobre sua libido Motivo pelo qual É luxurioso O mesmo Podemos dizer Sobre a avareza A gula A preguiça E mesmo sobre a ira A soberba Enfim São aqueles Pecados Vícios Que nós estávamos Vendo antes Então Quais são os efeitos Do mau governo Olha aí Em alto à esquerda Nós temos Morte Doenças Então Morte e doenças São as consequências Do mau governo À direita Nós temos Guerras Lutas Embaixo É fantástico A intuição Desse Não sei se é a intuição Mas era uma percepção Desse pintor A justiça Amarrada Aquela mulher À direita Que é Amarrada Por uma corrente Então Numa sociedade Desequilibrada Regida Regida Também Por seres humanos Desequilibrados Os efeitos São esses Não tem justiça Não tem justiça Tem guerras Tem doenças Vocês veem alguma relação Com os tempos atuais É pura casualidade Com certeza Não é casualidade Mas é importante pensar Então vejam Essa pintura foi feita Por volta de 1300 Então isso mostra Que tem questões Universais Que elas transcendem O espaço Tempo O que o artista Percebeu Naquela época É ainda Hoje válido Porque evidentemente Também o ser humano Não resolveu Esse problema Da patologia Seja na própria vida Pessoal Como também Na vida social Então os efeitos São a destruição Entropia Então tudo que de bom Foi construído É destruído Então vejam bem Isso mostra Uma questão também Filosófica Metafísica Importantíssima Eu só Posso destruir O que é bom Então o bem Existe Pré-existe ao mal Eu não posso Eu primeiro Tenho que construir Um palácio bonito Para depois destruí-lo É natureza O que a gente faz Natureza bonita A gente destrói Porque esse governo ruim Com as nossas patologias Tudo isso Que o Fabrício está falando E por exemplo Também isso vale Para a nossa vida pessoal A saúde Nós temos saúde E depois Geralmente adoecemos No geral Primeiro temos saúde Para depois adoecer Então tudo que é Negativo Tudo que é destruição Na verdade É uma negação Do que é bom Que preexiste O que na verdade Não é preexiste Existe por si Então guerras e miséria Tudo queimados Estão vendo Aquele preto é Porque está tudo queimado Então é o que acontece Por exemplo Digamos assim Nessa sociedade Desequilibrada Mas aí então Richard Eu queria finalizar Um pouco A nossa conversa Hoje O que mostra isso Das artes Como as artes Por exemplo A forma também Que a gente trabalha Podem trazer elementos Assim de conscientização Para a nossa vida individual Também como Elementos de conscientização Dos problemas Que a sociedade Inclusive vive Então esta experiência Esta vivência da arte É uma forma Altamente terapêutica Richard Você está falando Que Fazendo nossos cursos Estudando conosco Você vai ter Uma oportunidade Para uma terapia Bem profunda Que pode mudar Não só Suas ações No mundo Mas sua perspectiva Sobre o mundo E sobre possibilidade Então uma coisa Que abre Possibilidades Essa esperança Se você está sentindo Que o mundo Não tem Não tem saída Que tudo está ruim Esse mostra Que através Da consciência Usando arte Textos E outras coisas A gente pode Alcançar O nosso Verdadeiro espírito Nosso Verdadeiro Posição Nosso Verdadeiro Sociedade Que já Já existe Como essas virtudes Mostram Já existe Que a gente está Impedindo Ela de Entrar Então A proposta Da nossa Educação É isso Abrir o ser humano Para o que é ser Um ser humano Verdadeiro Numa sociedade Verdadeira É por isso É por isso que as artes Têm esta função Muito importante É por isso Que esse contato Essa vivência Com as artes Altamente terapêutica Beneficia todos Não somente Os artistas Que praticam as artes Mas os demais Pode beneficiar Um Sei lá Um professor De escola Pode beneficiar Um executivo Pode beneficiar Qualquer profissional Porque Porque é uma Questão Universal Depois Como cada Profissional Leva isso Para o seu Dia a dia Depende Desse tipo De conscientização Dessa percepção Que ela vai ter Por isso Eu gostaria De mostrar Mais uma Última frase Para encerrar Que a estética É o elemento De cura Para as dificuldades Psicológicas E sociais Então isso Proporciona Uma vivência Incrível Que vai mudar Totalmente A nossa forma De ver As coisas Super bonito Então Muito obrigado A todos E até a próxima Obrigado Richard Prazer Fabrício Obrigado a você Tchau gente Tchau